Em primeiro lugar, um aspecto que aqui foi patente em todas as intervenções, talvez mais evidente na intervenção do Freire de Sousa e do Guilherme Costa, o Norte de Portugal, ou se quiserem o Noroeste Peninsular, que depois, com as suas externalidades, abranjo todo o resto do Norte de Portugal e os territórios de baixa dimensão, são profundamente diferentes daquilo que é a região de Lisboa e de Val do Tejo. Como também aqui foi dito, não devemos ter nenhum complexo de dizer, não somos nem melhores nem piores, de facto nós estamos numa das regiões mais industrializadas da Europa e temos com isso as vantagens e os inconvenientes de termos uma base económica e social também totalmente diferente. Também aqui ouvimos dizer que esta foi uma crise que impôs e que nos impôs a nós, por razões sanitárias, uma travagem da economia. Essa travagem da economia é a primeira vez que há uma travagem da economia que é decidida politicamente. Não estou a dizer que foi mal decidido, mas é bom termos a noção que foi decidida politicamente, porque era necessário fazê-lo para travar aquilo que era uma crise sanitária. Mas não é evidente que no dia seguinte, quando recuperarmos do U, tudo seja igual àquilo que era antes. Não é verdade. É muito provável que as cadeias de valor tenham sofrido profundas alterações, que os comportamentos humanos tenham sofrido também eles profundas alterações, que a forma de consumo seja diferente daquela que nós perspectivamos ainda, porque nos recordamos do que acontecia há uns meses atrás e é perante este cenário que nós temos que olhar para as perspectivas e para as oportunidades da região. Aquelas empresas que já antes da crise estavam em grandes dificuldades e estavam em grandes dificuldades ou porque não tinham inovado, ou porque o produto já não tinha procura, ou porque estavam subfinanciadas, ou por outra razão qualquer, dificilmente vão conseguir encontrar, seja quais foram os instrumentos que sejam desenhados, forma de sobreviver. Isto coloca-nos a nós a obrigação e a necessidade de sermos muito mais ativos, proativos, a tentar criar condições para as outras empresas, para as empresas que não tinham dificuldades, que agora tiveram dificuldades, não apenas a retomar aquilo que eram antes da crise, mas também a criarem as condições de riqueza e de empregabilidade que compensem o desaparecimento das tais empresas que já estão condenadas. Ouço com muita preocupação alguns tábulos ideológicos, uns que dizem é preciso que seja o Estado a resolver tudo e outros que dizem não, o Estado não deve intervir e não deve resolver nada e devemos deixar a mão invisível a funcionar. Eu creio que esse é um dos grandes riscos que nós corremos e esse debate ocorreu, por exemplo, relativamente à TAP. Incomoda-me muito, e voltarei à TAP, que grande parte do tempo da discussão estratégica sobre uma intervenção na TAP tenha sido à volta desse princípio, deve ser nacionalizado ou não deve ser nacionalizado. Esse não é o discurso que nós devemos ter. Aquilo que foi feito em Portugal com as reprivatizações pode ser feito daqui a alguns anos se o Estado tiver por ventura que intervir. Nós não temos que descobrir nada, isso já foi feito. Não tem que entrar de uma vez só com tudo, nem tem que depois ficar lá dentro, nem tem que sair de uma vez só. Temos que ser aqui muito mais flexíveis e aquilo que parece óbvio é que havia, na gênese daquilo que é o nosso tecido empresarial da região norte, uma fragilidade que já estava identificada e que agora está mais do que identificada, que é a dificuldade que essas empresas têm em encontrarem capitais e a dificuldade que têm de financiamento. E, portanto, aqui seria muito útil e seria muito importante que modelos que já foram seguidos, nomeadamente, repito, na TAP, fossem pensados em muito menor valor para tentar recuperar aquilo que é o tecido económico, empresarial e industrial a norte. E essas empresas precisarão não apenas de capital, e aqui o Estado pode entrar através de instrumentos financeiros, precisarão também de continuar a apostar naquilo que é a sua base tecnológica e naquilo que é, de alguma maneira, a multiplicidade de mercados altos, temos que ser mais ágeis e temos sido, desde a crise de 2007 e 2008, em que, de facto, temos conseguido dar este saldo e encontrar outros clientes e temos que o fazer e aqui precisamos, naturalmente, da investigação e do conhecimento. Nós não podemos correr novamente o risco, com todo o dinheiro que vem, de, de repente, pensar que vamos resolver os problemas de infraestruturas sem olhar aquilo que são as necessidades evidentes da economia. Nós temos, antes de mais, que apostar em instrumentos de crescimento económico. E depois, se houver crescimento económico, então sim, iremos a tempo de refazer redes de metro, de fazer grandes obras, de fazer grandes molhes e de fazer grandes teatros. Neste momento, corremos o risco, como vem muito o dinheiro, vem depressa e vamos ter que agir depressa, corremos muito o risco de haver a repetição em Portugal daquilo que eu chamei há uns anos atrás, o complexo do convento de Mafra. O que nós não podemos fazer, como já fizemos no passado, é subitamente dizer assim, eu agora tenho uma ideia luminosa, há um enorme projeto, há um grande projeto, e é nesse projeto que vamos apostar tudo. Nós precisamos de olhar mais para o território e perceber que, de vez em quando, small is beautiful, que é exatamente nos pequenos elementos, nos pequenos investimentos, que vão resolver, por um lado, as questões do last mile em alguns territórios. Pensar na ligação de Bragança, por exemplo, à rede de TGV espanhola, que é relativamente fácil. Pensar no last mile, mas pensar também na eficiência energética do que Filipe Araújo aqui falava, e sermos capazes de pensar que podemos produzir energia. Ou seja, reduzir os custos do contexto, e depois conseguir, através da redução dos custos do contexto, criar externalidades positivas. Quando falamos que não temos operador financeiro, eu ainda estou à espera de conhecer onde estão os créditos mal parados da Caixa Geral de Depósitos. Mas há uma coisa que vos digo, posso-vos garantir que sei o que estou a dizer. Serão sempre os suspeitos do costume, e temo que, mais uma vez, se nós não tivermos aqui os instrumentos necessários, que os recursos financeiros disponíveis para investir nas empresas vão ser investidos nos suspeitos do costume. E depois teremos as novelas do novo banco. E, portanto, nessa matéria, o poder financeiro, nós precisamos de alguma maneira de ter aqui uma voz. Mas também precisamos a nível do poder institucional. Porque, na verdade, nós estamos muito longe do poder. Eu percebo que, para os territórios de baixa densidade, que é mais fácil queixarem-se dessa ligação ao poder e da distância ao poder. Mas essa é a verdade do nosso tecido empresarial. É a verdade do município. É a verdade de todos aqueles que nós estamos. Nós, de facto, não temos poder institucional e deixemo-nos de esperanças. Não vai ser este o momento em que nós vamos ter a almejada regionalização. Não, nós não a vamos ter tão cedo. Não consigo compreender como é que, no momento em que nós estamos entre dois quadros comunitários, em que há um que agora se esgota e há outro que vai começar e pelo meio vem muito dinheiro, como é que nós, neste momento, podemos fazer ensaios com colégios eleitorais que eu, francamente, não compreendo. ao Freire de Sousa e já lhe disse, eu peço-lhe que esteja disponível para continuar. E se nós tivermos que ser um colégio eleitoral, que votemos nele para que não haja interrupções e para que não tenhamos a política a interferir naquilo que tão bem tem sido feito, porque a CCDR tem esta enorme vantagem. é a única entidade que é compreendida na região por todas as sub-regiões. E este património não pode ser perdido através de uma medida, caráter político, que não é mais do que tentar impedir para sempre a regionalização. Porque, reparem, para aqueles como eu que acreditam na regionalização, há uma coisa que sabemos. se isto correr mal na CCDR, nunca mais teremos regionalização. Mas há mais. É que nós precisamos desta CCDR para ser capaz de levar a cabo aquilo que nós precisamos. Não basta, mas é o único instrumento institucional que nós temos. Com todo o respeito pelo trabalho que foi apresentado há dias pelo Sr. Dr. Costa e Silva, eu li o documento. E o documento parece-me um documento útil. É um documento com o qual é um documento de uma pessoa culta, de uma pessoa bem preparada, de uma pessoa generosa, que me parece interessante. Mas enganam-se aqueles que pensam que aquilo é um plano. Eu peço desculpa. Um plano implica várias coisas. Não precisamos muito de diagnóstico, porque nós diagnósticos, infelizmente, já o temos há muito tempo e andamos a fazer diagnósticos, seguramente desde que entramos para a então Comunidade Económica Europeia. Mas muitas das coisas que lá estão estão bem organizadas e nós compreendemos. De facto, é bom percebermos que há ali alguns desafios. Mas um plano tem que ter várias coisas. Em primeiro lugar, tem que ter um cronograma e eu não vejo lá. E a não ser países como o Dubai ou o Abu Dhabi, que não precisam de ter essa programação, um país como Portugal tem que fazer escolhas. Nós temos que fazer escolhas sobre aquilo que é prioritário, sobre o que não é prioritário, sobre o que é mais urgente e sobre aquilo que é menos urgente. E essa matéria tem que ser uma matéria em que nós, nós também temos que ser ouvidos. A região norte está aqui hoje, esteve aqui hoje, nesta sala a falar, exatamente para chamar a atenção ao governo, que nós também queremos ser ouvidos. O Luís Pedro falou do turismo, falou exatamente nos 300 milhões de euros de apoio ao turismo no Algarve. Devo dizer que eu acho perfeitamente compreensível que esse apoio seja concedido. É absolutamente fundamental nós mantermos esse setor vivo exatamente numa região que tem uma quase monocultura. Parece-me perfeitamente razoável. Mas eu pergunto, e os 1.255, porque estou a incluir a imunização, o Sr. Nilman, na TAP? É para o turismo de Lisboa? Ou é por que razão? Então, porque qual é a razão estratégica que presida uma decisão dessa natureza? Mas então, e nós para a região norte? Para aquilo que é fundamental. E o que é fundamental na região norte, o que é? As indústrias e a agricultura. Esses são fatores fundamentais. E todo o resto que se faça, seja investimentos em portos, seja em estradas, seja no que for, tem que ser a pensar que nós temos que fazer destes setores, setores mais competitivos. São estes setores que vão nos permitir também jogar com a Europa que hoje pretende recuperar as cadeias de valor. E se nós não queremos ser competitivos, à custa de salários baixos, e não queremos, nós temos que ser melhores. Nós temos que produzir melhor. Nós temos que investir mais em investigação. Nós temos que ser capazes de reduzir os custos do contexto das empresas. e, naturalmente, também os custos de contexto das famílias e aumentar o seu rendimento disponível. Aquilo que nós não podemos agora é perder tempo e não podemos, acima de tudo, encantar-nos com os milhões que vêm. Porque nós, a minha geração, tem boa memória. Em muitas situações, vieram muitos e muitos e muitos milhões. E fizeram-se coisas absolutamente maravilhosas. Só que, normalmente, fizeram-se sem uma análise circunstanciada do custo-benefício. E nós, neste momento, todo o custo que nós incorrermos, seja por dinheiro dado ou emprestado, tem que ter a conta de benefício.